Terminal, observando-se a presença, foi computada. A sessão está suspensa. Então tá. A sessão está reaberta. A 15ª reunião extraordinária. A presidenta do seu parágrafo primeiro do artigo 102, dispensa a leitura da reunião, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Passamos à primeira fase da ordem do dia, cumprindo a discussão, votação de parecer, sou proposto sujeito de apreciação do plenar da Assembleia. Projeto de lei 2966-2021, em primeiro turno, com a autoria do Poder Executivo, Eduardo, município de Ubal e Móveis, que especifica. De autoria, deputado Roberto Andrade, relator, deputado Leonidio Bolsas. Não sobra nada nesse estado, não, ou jovem? O entendimento dessa comissão é que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que vestem a matéria e atendem o interesse público. Portanto, opinamos pela aprovação do projeto, no segundo turno, na forma vencida em primeiro turno. Em discussão, em votação, senhores deputados, que a própria permanência como se encontra, aprovado. Projeto de lei 3.325-2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo, Eduardo, município de Serrania, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Eduardo Bechir, relator, deputado Leonidio Bolsas. Opinamos pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, em votação, senhores deputados, que a própria permanência como se encontra, aprovado. Projeto de lei 1.891-2023, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do ar, o município de Brumadinho, em Móveis, especifica. De autoria, do governador Romero Zemaneto, relator, deputado Leonidio Bolsas, que opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, na venda, queira discutir, em votação, senhores deputados, que a própria permanência como se encontra, aprovado. Projeto de lei 1.892-2023, segundo turno, que autoriza o Poder Executivo do ar, o município de Jaguaraçu, aliás, o imóvel que especifica. De autoria, do governador Romero Zemaneto, relator, deputado Leonidio Bolsas, que opina pela aprovação do projeto, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Senhores deputados, aberta a discussão, na venda, queira discutir, em votação, senhores deputados, que a própria permanência como se encontra, aprovado. Projeto de lei 1.893-2023, segundo turno, que autoriza o Poder Executivo do ar, o município de Pequi, o imóvel que especifica. De autoriza o governador Romero Zemaneto, relator, deputado Leonidio Bolsas, que opina pela aprovação do mesmo, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, em votação, senhores deputados, que a própria permanência como se encontra, foram aprovado. Projeto de lei 1.894-2023, segundo turno, que autoriza o Poder Executivo do ar, o município de Campos Gerais, o imóvel que especifica. De autoriza o governador Romero Zemaneto, relator, deputado Leonidio Bolsas, que opina pela aprovação do projeto, no segundo turno, na forma apresentada. Em discussão, em votação, senhores deputados, que a própria permanência como se encontra, aprovado. Tenho aqui uma segunda fase, discussão, votação de proposição, dispensa e apreciação do plenário, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito requerimentos, de número 6.661. Voto, Cangurula, congratulação, Maria Parecida Matias Rior, notado trabalho à frente da equipe, estagiário responsável, virtualização do acervo processual, juizado especial de Oliveira, do deputado Luca Lasmar, também o 6662-2024, do deputado Luca Lasmar, para congratulação em Maraís Assis Matar, se o notal feito contribuiu para a virtualização do acervo profissional, também da comarca de Oliveira. Requerimento número 6663-2024, voto, Cangurulação em Maria Eduarda Antunes, pelo feito contribuir com a virtualização do acervo processual, de juizado especial de Oliveira, de autoria do deputado Luca Lasmar. O requerimento 6664, também deputado Luca Lasmar, voto, Cangurulações, para Maria Augusta Borges Cordeiro, contribuindo para a virtualização do acervo profissional de comarca de Oliveira. O 6665, também pelo mesmo, há congratulações pelo mesmo motivo, para Victor de Castro Pereira. O 6666, para Luiz Fernando Lima, também contribuiu para a virtualização do acervo processual do juizado de Oliveira. o 6667, congratulações Gustavo Henrique Xavier Machado, e também o 6667-2024, para congratular Ana Virgínia de Muner, pelo também contribuir com a virtualização do acervo processual. Senhores deputados, que aprovam os requerimentos, permaneçam como se encontram, aprovados. Compreendem... Ah, sim, cadê? Sobre a mesa, requerimento da minha autoria para a realização de uma audiência pública para debater a implementação da Lei 24.47, que é a lei sobre as vistorias. E... Eu vou repassar a presença, professor Clayton, já que requerimento de minha autoria. Eu fiquei olhando para ter que... Qual a idade de cada um de nós? Ele é mais velho. Em votação, requerimento. Faz a leitura? Já. Em votação, requerimento. Os deputados e a deputada que o aprova permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Leonis de Bolsas. Obrigado, professor Clayton. Compreendem o vilado da reunião, a presidência agradece a presença do parlamentar. Convoca-se para a minha próxima reunião extraordinária de amanhã e as ordinárias de terça-feira que vem. Determina a laboratividade e o excesso de trabalho. Você vem amanhã? Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, professor.